Rádio Na palma da sua mão Baixe agora o aplicativo da magia E ouça magia em qualquer lugar Melhor visual E muita Muita promoção Disponível pra Android e iOS Baixe agora o seu Magia Vai reunir a família ou os amigos E não sabe o que a galera vai comer? Conheça a Grazing Box Uma caixa de delícias Queijos selecionados, charcutarias Frutas, pesto de manjericão Geleia de abacaxi com pimenta Tudo isso numa caixa linda Pronto pra comer A Grazing Box é a nova tendência Ideal pra qualquer bom momento Liga agora a arroba paz Underline Lover e peça a sua em casa Ou chama no ar 991749273 Paz Lover Paz Amor Magia Colatino Pio Espanha Paella Olé Tortilla Olé Batatas Olé Espanha China Rai Lolinho Primavera Chope Sué Riosa Primavera Principal MasterChef Brasil Peto Canelo O mundo de sabores e diversão Comidas, sobremessas e bebidas de diversos países e regiões Com segurança dos mais avançados protocolos de indicação Acesse agora Acesse agora ApetoCaleiro.com.br ApetoCaleiro Toda manhã é assim O despertador toca Cachaleiro No Joia Mundo Car Nesta sexta, sábado e domingo Compre seu carro no Mundo Car E ganhe uma linda joia E ainda Taxas a partir do 0,65% ao mês Sendo a primeira parcela para outubro Com o e-palante financiamentos Sexta e sábado Das nove da manhã Às sete da noite E no domingo Das dez da manhã Às sete da noite Vai trocar de carro Sem passar aqui? Mundo Car Mais shopping Você quer? Aqui tem Consulte condições na loja Respeite os limites de velocidade Ei, ei Você quer ouvir as melhores músicas? Marquilagia Dica do sommelier Imperatriz Pra quem está migrando Do vinho suave Para os vinhos secos É interessante experimentar Vinhos lambruscos Ou frizzantes Pois assim Você vai diminuindo o sabor doce E acostumando o seu paladar aos poucos Vinhos e sabores Imperatriz Tudo Tudo o que você gosta Atenção Só toca na magia Sou a magia Toca todas Magia